Essa área aqui foi plantada canola esse ano, muito judiada, canola essa sim sofreu com a geada, não tinha como fazer, quando o juro ela estava no auge da floração, e aí ela aborta a flor, em função do frio, um abortamento de flor muito grande. Aqui no costado, na parte externa, já está bonitinha, para o meio aí está muito complicado. Mas a canola é uma cultura que até a retomada, na verdade a canola, a cultura é coisa, é a coisa. A cosa era uma cultura que era utilizada, ela foi muito usada na Segunda Guerra Mundial, o Canadá produzia muita cosa para gerar óleo, porque ele é um óleo lubrificante muito bom para motores, principalmente para as máquinas a vapor, porque ela é o que menos, o que melhor combate a umidade da máquina a vapor. E aí desenvolveu, depois o Canadá teve muito trabalho de melhoramento genético dessa cosa, porque ela tinha dois componentes que impediam o uso mais popular dela, o ácido erústico, que é tóxico ao organismo humano, e o glucosinolato, que é tóxico às criações. Então a torta, né, que só é para usar para ração. Aí foi criado um sistema de melhoramento com o ácido erústico, o glucosinolato muito baixo de ácido erústico, praticamente se eliminou o ácido erústico da cosa. E isso gerou o que se chamou de canola, que na verdade era protegido até poucos anos atrás, porque canola significa Canadá Oil, óleo canadense, é uma sigla, que era patenteada, e deixou de ser patenteada, né. Então foi desenvolver o Canadá, o pai disso, o doutor Guza, parceiro aí de pesquisa do doutor Tom, da Embrapa, que já teve duas vezes aqui na CETRE, inclusive nos visitando, nos experimentos, que é considerado o pai da canola. O pai da canola. O pai da canola. Que criou a canola. E aí se fala muito que a canola é transgênica. Existem até canolas transgênicas, mas não é a que nós utilizamos aqui, né, no Brasil. São algumas que temos dois materiais transgênicos aqui no Brasil, mas são muito pouco utilizados. E também se diz que se usa muito veneno. Não, pelo contrário. A canola, essa área que estão vendo aqui, não foi utilizada nada. Nós não precisamos. Porque assim, ó, nós já temos uma série de pesquisas, o uso de fungicida para doença, o efeito é muito pequeno, não vale a pena, o relação custo-benefício não compensa. O uso de controle de lagarta, que é um problema em alguns anos. Nós temos conseguido, nos últimos dois anos, controlar a lagarta com as vespas. Com as vespas. A mesma vespas da lagarta, o cartucho, nós usamos para a Plutella xilostella, que é a lagarta, a traça das crucíferas. O mesmo processo. O mesmo processo. A mesma vespas, porque a vespa não escolhe a lagarta que ela come. Ela encontrando uma lagarta, ela... Então nós controlamos com vespas. A única coisa é que alguns produtores utilizam a dessecação antes da colher. Para nós aqui, estamos na CETREM desde 2003, que nós produzimos canola. Então são aí 16 anos, nós nunca dessecamos a lagarta. Nunca dessecamos. E até lembrar-se que em 2000, foi a coisa que tinha aqui no estado do Rio Grande do Sul, houve 100% de perda, por causa de uma doença que se chama Leptosfera maculans, é a canela preta. E essa doença, ela é terrível. E aí, em 2001, em 2002, nós fizemos um processo parceria com o doutor Tom, na Embrapa. Foi feito o primeiro estudo de canola. Foram 20 materiais genéticos importados do Canadá e da Austrália. E tive dois lugares de experimento, na Embrapa, na Trigo, em Pós-Fundo e na CETREM. Desses materiais, foram selecionados dois materiais resistentes à canela preta. E foram as primeiras canolas importadas, que foi a Iola 43 e a Iola 60. A primeira canola importada no país foi trazida aqui para a região com parceria com a Embrapa, é isso? Com a Embrapa Trigo, na CETREM e o experimento... Na CETREM com a Embrapa Trigo. E o experimento que fizemos foi o que foi utilizado junto ao Ministério da Agricultura para autorizar a importação. Uma vez que não tinha material resistente no país, foi provado que esses materiais eram resistentes. Então, a canola, além de ela ser, sim, uma cultura, um produto saudável para ser consumido, que a gente conversava antes, é o óleo de canola um dos mais saudáveis que tem. Aí tem todo esse processo, assim, dessa cultura que se estabelece aqui no Brasil. E isso se deu através, então, de uma parceria entre a CETREM e a Embrapa Trigo. O estudo, sim, embora a canola pertencia à Advanta, Advanta Cedes, uma empresa. É a detentora da semente, mas a pesquisa aqui da adaptação foi nossa. Foi feita aqui. E a CETREM é pioneira no estudo de canola no estado. Nós temos infinito, tanto que no último congresso brasileiro de canola, nós tivemos praticamente 30% dos artigos publicados nesse congresso saíram da CETREM. Então, realmente, nós temos aí um know-how enorme nessa linha. E hoje, nós trabalhamos, não temos mais, temos muitos materiais genéticos diferenciados, com resistência à canela preta. E nós continuamos fazendo pesquisa com canola lá na escola. No ano passado, esse ano, a todos os anos. Desde 2005, 2002, daí desde 2005 nós estudamos época de semeadura. Ensaio de época, que é bem trabalhoso. São aí praticamente quase 15 anos fazendo esse tipo de ensaio. E é o que tem sido um problema aqui para nós hoje uma outra doença, que é a esclerotina e esclerossiora, o mofo branco. Em algumas regiões do país, ele é problema na soja, que para nós não é. Porque na época da soja, nós temos temperaturas mais altas. Então, na temperatura amena, em lugares altos, ela é problemática.